Fala galera, boa noite, primeiro lugar, boa noite. Como é que é? Comprimento? Não é assim não? Você tá pegando o tubarão comendo aí, ó, tá fazendo gracinha aí, pera aí. É eu que tô fazendo gracinha? Então, você falou que o pessoal lá, o nome que a gente deu, tubarão? Você que falou, tá com Alzheimer, tá? Um pouco. É. Alzheimer no Brasil é uma coisa? É. Que massa, né? Vou botar o galha preta aí, o martelo. Martelinho, né? Martelinho, martelinho de ouro. O nome dele é ser martelinho de ouro. Qual é aquele super-herói que é o martelo? Tó? É. Olha lá, aquilo eu acho que a galera não tinha visto aqui, ó. Ela fica escondida, a moreia, a caramuru, a nós chamamos de caramuru aí, ó. A grande também, né? Tá. Ela fica escondida no meio das pedras ali, a gente até esquece que ela tá aí, cara. Olha lá. Aqui, aqui por cima dá pra ver bacana. Né? Dela. Dela. Acho que ela chegou aqui. Ela cresceu bem já, cara. Comi bem. Eu tô pra fazer um, talvez, um resgate de um grupper. De um Bumblebee grupper. O moleque comprou. Tá muito grande pro aquário dele, ele disse que quer trazer. Vamos ver se ele vai trazer. O bicho come, cara. Olha só. O bicho cresce rápido, tá? Comeu tudo, não deixou nada pra ninguém. Diz que esse bicho cresce rápido. Vamos ver. Diz que a fêmea fica maior que a base de pedra. Esse aqui é macho, então não vai crescer tanto. A fêmea fica maior. A maioria das espécies de peixe, tirando ciclídeo, né? A fêmea fica maior do que o macho. No mar, então, é normal. A fêmea fica maior do que o macho. Massa, né, cara? Quem diria que a gente é um Newton, um aquário de água salgada? É. Aquário, não. Um tanque. Tá, mano. Olha lá, olha lá. O que é que ele faz com a fêmea? Olha ela aí. Tá grande, viu? Rapaz, ela não passeia assim, não. Hoje ela tá exibida. É, ela tá sentindo o cheiro da comida. Eu tava procurando. Os camarão já foi papo dos burros. Vou botar um pouco mais pra lá. Olha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tem uns camarão ali. É, tá, no meio ali tem. Tá procurando. Vou botar mais vinho daqui. Cadê ela? Está vindo aí de novo, ó. Ele sente o cheiro na hora, viu? Olha lá. Olha lá, olha lá. Bum. Tá gordo, viu? Tá. Igual eu. Aí ela aí, ó. Vou filmar aqui de baixo pra ver se a gente vai pegá-la comendo. Não é nada, bicho. Tem muito olfato, né? A frente dela não viu o camarão. Deve tá cheia já, né? Olha aí. Olha lá. Ele não tem fundo, não. Parece um cachorrinho, né? É massa. Então vamos deixar eles aí, Lito. Vamos alimentar os outros ali. Vamos começar por esse aí. Esse é a parte monstra aqui. E aí a gente faz 3 mil galórias. Olha lá. Chega aqui, Vitor. Chega aqui. Vamos olhar meu celular? Põe a mão lá. Olha lá. Tô esperando aí, ó. Puta! Mudou tudo, ó. Vem aí. Não dá pra ver eu, não. Você fica brincando com ela? Safada, né, velho? Uma capa menor aqui. Olha só. Olha o tamanho do bicho. Esse aqui tá meio descarado, olha lá. Esse é o mais sem vergonha. Ele é a pirarara grande. Pirarara grande vem aqui na mão mesmo. E eu acho que qualquer um deles, se você treinar bem... Bem, ó. O Barramundi já tá vindo aí, ó. Olha o outro. Aquele lá mais sem vergonha que esse aqui, ó. Mas ela é o bicho também, Zucar. Olha lá. Esse aí eu fiz um resgate dele pra gente botar de cabeça pra baixo. Esse aí. Ele é um híbrido, né? De cachara com pirarara. É um híbrido. Cachapira, chama-o. Não, Droga. Olha como é que ela é paciente. Tá assusto, velho. Ela deu uma piscadinha. Se você ver, olha a cara dela. Ah! Piado. Essa aqui é o bicho. Olha aí quem tá aqui esperando. Eles fazem fila, né, velho? É. É o rodízio. Olha o bruxura desse pacu. Rapaz, esse pacu tá cor demais. Tá... A cabeça dele tá sumindo no corpo. É, é. Tá esquecendo da noite. Olha aí quem tá aí. Concila. Modedouro de dedo. Pra favorar a galera. Tá caçando uma banana. Acho que ela come camarão. Entendeu. Ela come camarão. É bom trocar a dieta dela, né? Olha, olha a barba chegando perto, tá vendo? Pra não arrancar a cabeça dela, foda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi? Ih, com gordura, rapaz. Cuspiu. Não gostou, não. Não. Não gostou de camarão. Um pouquinho mais de camarão pra ela. Aê, garoto. Proteína aí, olha, pra ficar forte. Rapaz, olha, comendo bem. Tá, tá. Engolindo camarão. Uma atrás do outro. Olha lá. Gostou. Dá pra acertar o dedo, né? É que... É igual a navalha. Você sabe como é que é, né? Eu sei. Conheço. Pira direitinho essa boca aí. Rapaz, quantos que eu já comeu? Eu já comeu mais de dez. Olha lá. Continua aí pra ver. Enjoado de comer banana e figo aí na sua mão. Eu vou pegar essa mão aí. Sabado. Olha, vem abrindo a boca. Só por isso eu vou botar nas suas costas. O tiro passou direto. O camarão caiu lá. 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 Olha lá. Eu pebei sim. Parece um tiro, né? O camarão caiu lá. O camarão caiu lá. O camarão caiu lá. Ficou com medo, né? Fiquei, velho. Faz tempo que eu não faço isso. Olha só pra você ter uma ideia, galera. A grossura é sarapai, velho. E é manso, velho. Olha lá. O sarapai pode botar a mão na boca. Se não... A atila aí, galera. O engraçado é que o casco dela é igual um couro, né? É. O camarão aqui está grande para o camarão também. Tio, você quer mais camarão, filho? Tá doido aí atrás de camarão. Vamos, meu filho. Vem. Olha lá. Ih, caralho. Vai dar diarreia, Nelson. A senhora vai fazer um bobó de camarão lá dentro. Um bobó de camarão. Agora começa a cuspir. Tá bom. Passar mal, tio. O tapão está meio tímido, cara. Quem? O tato. Cara, tem um peixe no Brasil que se conseguisse trazer. Eu acho que esse peixe ninguém tem ele. Se alguém tiver esse peixe no aquário aí no Brasil, galera. Deixa na descrição... Não, nos comentários aí. Lá no Brasil chama Apapá. É igualzinho o tapão, só que é de água doce. E ele é dourado, cara. Coisa mais linda. Apapá. Apapá o nome. Se alguém já viu esse peixe em aquário aí no Brasil, deixa nos comentários aí, galera. Tá comendo, pelo menos. É de frescura? O que foi, mano? Ó, o cara pegou. Long nose. Olha aí, como é de frescura esse aí. Pega, rapaz. Peraíba que não é muito agressiva com comida, não. Mas a comer ração vem pra caramba já. Ó, o Homer tá ali, ó. Já pegaram o rabo do Homer. A Sheila pegou o rabo do Homer, eu acho. Tá meio triste ali. Mas é só isso que ele faz, né? Vai ficar parado. É. Vamos ver se a pira aí vai comer. Ó, vai. Comeu. Viu. É outra aí. Pega. Primeira vez que eu filmo ela comendo. É, não é fácil não. Você come igual... Ah, mas é igual o porco. Pitbull, é. Então, vamos ali agora alimentar o... Ah, não. Deixa eu jogar um pouco de perna aqui. Aí, galera. Alimentamos com tilápia, com smelto e camarão. Agora a gente vai colocar um pouco de ração que a gente preparou. A piraíba come, vários peixes come. Olha lá, galera, lá embaixo comendo. Olha o jauzinho aí, galera. Bonito, né, cara? Bonito. Parece um apirará negro. Preto, é. Na natureza ele fica... Depende do rígido, né? Ele fica mais amarronzado, mais... Mais escuro. Mas o porco é igualzinho, né? É. O porco é idêntico a apirará. A cabeça é menor um pouco a apirará. Enfia um cacara na areia. Na areia, é. Tartã, a coelha. Cadê o outro cibarão grande? Tá pra lá? Ah, tá ali. Ok. Tira aqui. Esse é um peixe que eu vou querer tentar reproduzir eles depois. É difícil de importar eles. Tambaqui aí, ó. Eita! Comeu tanto que cuspiu. Aí, galera, jaú comendo ração. É... Olha o tamanho. É, piraíba comendo ração. Então, qual que é aquele outro catfish que tem que parece com a piraíba? Que é asiático. Aquilo lá é o Indian Tiger Shovel Nose. É o Indian Tiger Shovel Nose. É o Indian Tiger Shovel Nose. É o... O... O cacara indiano. O cacara indiano. Ele para aí, ó. Piraíba. Ele parece bem com a piraíba. Mas a piraíba é muito mais bonita. Não, não. Sim. O formato do corpo é bem parecido. É. Cadê ele aí? Quem não conhece até confunde ali. É. Mas olha só. Ah, não. Esse aqui é um sonho. Esse eu sonhava com um bicho desse. Mais bonito que a piraíba é porque a piraíba fica gigante, né? É. Mas o Tigrino lá é mais... E o Tigrino eu acho que ele não chega desse tamanho ali, não. O cacara indiano ali, ó. É, galera. Olha o facão albino. Minha raça, ó. Tá grande esse... Esse... Esse peixe de faca albino aí. Você que a gente podia fazer, Vitor? A gente podia botar ele aqui, ó. Aquele aquário ali, ó. Mas deixa ele aí, pô. Nós lá vamos botar só... Já pedi dois isso aí. Nós lá vamos botar só do punaré. É. Eu disse que a gente podia fazer um dia, cara. Ir lá pescar peixe de faca pra galera ver. Vamos? Vamos levar eles lá na loja lá que você quer levar e pescar uns facão. Não dá pra vender. Vamos. Vai. Vamos alimentar isso aí, tá? Viu pra ver, não? Viu. Porque lá é o... É o primo do... Do piraíba, né? O bailante. É o bailante, né? Acho que é o menor, né? É. Não fica tão grande. Já botamos ração aí. E a raia comendo ração? A raia comendo ração, né? Brincadeira. Mas elas gostam, ó. Tem um papagaio ali, ó. Comendo. Acho que tá bonito. Tinha um maluco pra fazer um casal aí, cara. É. Mas tem que ser grande, né? Porque senão aqui... Não vira a comida. Tá mais com esse picó que é agora que vai crescer rápido. Vamos ver, Dini. Vamos tentar marcar o tamanho desses subtenências pra ver o tanto que eles vão crescer. Aí, galera, esse aqui na Flórida virou prago, ó. Esse clima de maio, ó. Na verdade, a gente colocou aí pra comida, né? Comida, eles sobreviveram. E eu acho que eles estão de ninho nesse... Nesses troncos aí que ontem eu vim aqui de tarde. Eles estavam ali bravos, cara. Comendo os troncos. Aí, no Brasil, vende. Eu nem sei se pode vender aí no Brasil. Aqui, qualquer lago, qualquer lugar tem isso. Virou praga mesmo. Virou. Cadê os temens? Essa carpa aqui eu acho massa demais, mano. Essa aí. Eu tinha cinco, cara. Sebrou só uma. Lindo. Cadê o ded? Cadê o ded? Tá escondido ali atrás, ó. É porque ele vem aqui na frente. A cor dele tá top. Aí, pra jogar a comida aqui, eles vão vir. Tá todo mundo esperando. Você jogou ração. Eu suponho era tão simples. Você não vai jogar nada pra mim, não? Você viu que depois que aquela raia morreu, deu alguma coisa na água. Você viu como ela ficou muito frita? Ela já deu um picozinho de amônia, alguma coisa aí. E aí ela deu uma estressada e... Daqui a pouco ela volta. Doidinha, né? Vamos jogar a comida. Aí, galera. Vamos alimentar agora. Camarão. Use esse mel. Esse aqui. A gente tem que ter certeza. Tem certeza. Tem certeza que esses coponelários é branco. Estão com medo antes de colocar eles pra lá. Porque a gente perdeu aquela raia aqui. E ela poluiu bastante a água. Ela comeu. Acho que comeu. É, a fêmea deu uma estressada, ó. Deixa uma manchinha preta nela ali. Imagina. Vitor, eu acho que se eu chegasse aqui, esse tanto tivesse morro por causa daquela raia, eu não sei o que eu faria, não. Sério mesmo. A fêmea está aí. Já que ele já vai comer? Eu acho difícil. A menos não sei, né? Comeu. Comeu a fêmea aí também, ó. Tá bom, tá comendo. Tá olhando, tá olhando. Já. Eles estão vindo aí, ó. Ó. Ó, ó, ó. Estou meio escabriado ainda. Coisa de costume, né? Ah, é. É. Dei dois com a testa machucada, né? E dois não estão. É. Quatro total. Esses bichos vão crescer rápido aí, Vitor. Vai, temência. Eu acho que é o tucunaré que cresce mais rápido, cara. O bicho é... Uma velocidade pra crescer. O que é o Betty, dos que eu já tive, é o mais lento pra crescer. A raia está comendo bem. Aqui ela era mais bonita, cara. De sacanagem que ela vai morrer. Nem fala, né? A gente falou pra eles como é que ela morreu. Falou. Ó o álaco aí. Essa aí é a mesma espécie do outro. Tá lá pra vender? É. Fica grande também, ó. Ele sente... Ele é igual um pirará. Ele sente o cheiro da comida com... Com barbilhão. Com barba, é. Esse garzinho aí é... Um barba mais bonito, né? Falou que é mais bonito que a barra de ouro lá, ó. Ele é laranjado. Aquele azul também que morreu do nada. É. Bom, aquele lá era o bicho. Esse aí... Esse aí é... Esse aí é esganado, cara. Nunca vi um peixe comer tanto que gosta de tucunaré azul. O outro também comia assim, né? É. Tá vendo aquela cachada lá? Como ela era branca? Eu acho que saiu mais algumas dessas aí. Branca desse jeito. Nossa, também essa aí. Contou a guarda. Então é isso. É isso aí, galera. Já comeram bastante. Eu não quero ficar botando muita comida pra depois a amônia subir de novo. Não dar um subidante demais, né? Eu vou pegar uns pedaços aqui. Vou jogar uns outros peixes ali. Mas aí fica nisso. A gente... Próxima vez que a gente chegar mais outro chip. O menino vai tá aqui. A gente filma. E o que mais você quer falar pra gente, né? Quer dar um agradecimento aí. Agradecer de novo, galera. Tem que mandar um salve pra alguém. Um beijo na boca, alguma coisa assim. Um beijo na boca é pesado, né? A cabela tá com raiva, né? Obrigado por ter ciúme. Ciumenta, né? Eu posso falar que a minha não entende. É. Então, galera, um abraço. Obrigado por ter assistido. Como o Juninho falou no outro vídeo, obrigado pelos 40 mil seguidores. O canal tá crescendo rápido. E... Vamos continuar isso. Olha lá, olha lá. Perdeu um chante aí. Tá engasgaguloso. Mal queiro. Camarão? Tô querendo filmar o outro datinoide que chegou, cara. Mas o bicho tá... Cadê? Tá escondido? Tá ali, olha lá atrás. Tá com a cor linda, cara. Vamos ver se esse mês, Vitor. Eu compro umas luzes bacanas pra botar aqui ou a gente faz isso aí funcionar? Vai engambrar. Brasileiro dá jeito em tudo. Faz isso daí? Ah, rapaz. Falar nisso, você falou que a bomba ali tá dando choque. Um cara deu uma ideia boa. Mandou aterrar. Botar um fio de aterramento nela que ela para de dar choque. Mas é por isso que ela tá dando choque? Por quê? Que ela não tá aterrada, né? Tem três, né? Aham. Um é o terra. Quebrou. É por isso. Tem que botar o... Tem que fazer de novo. É. Então, olha aí. Todo mundo comeu. Menos eu. Então, vambora pra ficar com fome. Se for sério, pô. Então, vambora. Deixa eu dar um soquinho, então. Valeu, galera. Valeu, galera.